Primeiro, quero cumprimentar todos os colegas aqui do painel, que vieram de longe, vieram dos Estados Unidos, da Europa, da China, da Coreia, do Japão. Quero agradecer por todo o apoio que tem dado ao Brasil no desenvolvimento e na parceria para o desenvolvimento do 5G. E também, senhoras e senhores, em primeiro lugar, dizer aqui em nome do governo brasileiro e também do nosso ministro Gilberto Kassab, sejam todos bem-vindos. É uma grande honra para o nosso país receber esta sexta edição do Global 5G Event. O Brasil orgulha-se de participar desse seleto grupo de nações que lideram as discussões internacionais sobre o desenvolvimento do 5G. Estamos seguros que isso demonstra que temos tomado decisões acertadas quanto às políticas públicas, à regulação e ao investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento no campo da tecnologia móvel e, em particular, da quinta geração. O setor de comunicações móveis no Brasil ultrapassa a marca de 218 milhões de conexões ativas. 78% dessas conexões ocorrem por meio dos smartphones. Para um país de dimensões continentais como o Brasil, com populações concentradas nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também espalhadas no interior e nas regiões mais remotas do nosso país, como a Amazônia e a região norte, é notável registrar que temos quatro operadoras nacionais de telefonia móvel em regime de competição plena, que já levam o 4G a mais de 4 mil cidades do país, atingindo 94% de nossa população. Contamos também com a presença dos principais fornecedores de tecnologia móvel, muitos deles com centros de pesquisa estabelecidos no Brasil. E também nossas universidades possuem pesquisadores atuando de maneira profunda no desenvolvimento da tecnologia. Na esfera digital, nosso país possui inúmeros projetos de referência. Nosso sistema bancário de cobertura nacional integrado pelas telecomunicações, o sistema de declaração do imposto de renda, todo realizado pela internet e, por fim, nosso sistema eleitoral, que por meio das comunicações permite que ao final do mesmo dia das eleições se conheçam os vencedores do pleito. Por falar em eleições, a comunicação móvel teve importante papel nas últimas eleições ocorridas há poucos dias no Brasil. Mais do que a televisão, os smartphones foram o meio pelo qual os cidadãos brasileiros conheceram e compartilharam informações sobre os candidatos e programas de governo, decidindo sobre quem oferecia a melhor proposta para o futuro do país. Isso acontece e aconteceu nas eleições do Brasil porque o brasileiro adota as tecnologias rapidamente e usufrui delas em seu máximo. Somos ranqueados entre os primeiros no uso das grandes plataformas da internet, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, entre outros. Ciente disso, em 2016, o governo brasileiro decidiu reunir, sob um único comando, as pastas de ciência, tecnologia, inovação e comunicações, o que proporcionou um avanço incomensurável nas políticas digitais do país. Um dos frutos desse avanço é a criação da estratégia brasileira para a transformação digital, lançada no início deste ano. Resultado de um esforço coletivo e articulado que envolveu diversos atores e tem por objetivo garantir ao nosso país ganhos de produtividade e eficiência, como não poderia deixar de ser, é justamente o incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação ao 5G parte dessa estratégia. Outra prioridade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações é o Plano Nacional de Internet das Coisas. E para nós está claro que a tecnologia 5G é um passo importante para que as futuras soluções de IoT possam ser implementadas. O 5G tem um grande diferencial quando comparado às tecnologias anteriores de comunicação móvel, de já nascer considerando o cenário de IoT. E isso é uma quebra de paradigma e uma porta para as infinitas possibilidades que as aplicações de Internet das Coisas nos trazem. Em nosso plano de Internet das Coisas, consideramos que essa tecnologia poderá trazer benefícios econômicos ao país superiores a 200 bilhões até 2025. Considerando todos os universos de aplicações de Internet das Coisas, o governo brasileiro resolveu priorizar os setores de saúde, cidades inteligentes, agricultura e manufatura avançada. Outro fato que gostaria de mencionar aqui é que nesse contexto de digitalização Internet das Coisas, desde fevereiro de 2017, quando houve a criação do projeto 5G Brasil, e mesmo antes, representantes do governo federal, da Anatel, da indústria e das prestadores de serviços de telecomunicações, da academia e de centros de desenvolvimento tecnológico, têm trabalhado juntos para a construção do exosistema de quinta geração de telefoneia móvel no país. E também para nossa participação nas discussões internacionais. Nesse sentido, gostaria de agradecer o empenho de todo o time do Tele Brasil, na figura do nosso querido César Romo, e também de nossa academia, na figura do professor Brito, por liderarem as iniciativas locais do 5G Brasil. Para concluir, gostaria de registrar todo o empenho do nosso país para fomentar o ecossistema de 5G, na forma de disponibilização de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação, na forma de criação e regulamentação das radiofrequências necessárias ao desenvolvimento do 5G, na definição de um marco legal propício para o desenvolvimento do 5G e também na definição de um leilão de espectro equilibrado, que permita o desenvolvimento da tecnologia. E, por fim, na implementação de uma lei de proteção de dados. Desejo um ótimo trabalho a todos e que as discussões aqui realizadas tragam excelentes frutos para o desenvolvimento e a implantação do 5G. Não apenas nos países aqui representados, mas em todas as partes do mundo, beneficiando o maior número possível de pessoas. Espero também que, mesmo com todo o trabalho, todos os participantes do 5G event, que viajaram até o nosso país e ao Rio de Janeiro, tenham oportunidade de desfrutar um pouco de nossa cultura culinária, das belezas do Rio de Janeiro e de nossa hospitalidade. Muito obrigado e bom evento a todos. Saindo do cerimonial, também quero registrar a presença importante e emblemática do nosso querido Luiz Alberto, Luiz Garcia, que nos brinda com sua presença. Ele que é um decano da Telecomunicações Brasileira e está nos prestigiando aqui no 5G evento. Muito obrigado.